Metaleiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Lado B do Metal Mais um da série As Melhores Capas Essa capa aqui é lindíssima, nada mais justo que compartilhar com todos a minha opinião E aí, vamos ver se vocês concordam comigo Essa aqui está com certeza entre as melhores capas Estou falando do grande The Last Line, a Rony James Jill Essa capa é simplesmente um absurdo Vou fazer um foco aqui, vou pegar uns detalhes dela aqui Olha aí, o último da fila, olha só, fazer o foco Simplesmente uma capa magistral Segundo disco da carreira solo do baixinho The Last Line Na grande série aí, As Melhores Capas Deixa eu virar aqui Um disco maravilhoso, do início ao fim Até essa parte de trás aqui da capa também é muito bonita, olha Olha só, os detalhes aqui, olha Ok pessoal, continue curtindo o canal aí Uma novidade, o Lado B está no Twitter também, está ok? Tem a página lá no Twitter Muito obrigado Pelo apoio, pela força aí Pela audiência São com essas imagens aí Dessa linda capa Que eu me despeço de todos Forte abraço Heavy Metal Fucking Rules E aí Obrigado.